Mais um dia de luta e nessa quarta-feira eu vim trazer para vocês as principais notícias desse dia. A Subprocuradoria Geral da República disse que não viu crime em Bolsonaro ignorar a máscara e recebeu uma resposta dos senadores da CPI da pandemia. Aqui antecipo que este senador, individualmente junto com outros colegas dos senadores, iremos representar a referida procuradora do Conselho Nacional do Ministério Público por conta do ato que, além de deseducar, anistia um crime gravíssimo, principalmente quando ele parte do mais alto mandatário da nação. Os senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira acionaram o STF para processar o Augusto Aras por prevaricação. E o Bolsonaro, cada dia mais desesperado, com a sua popularidade despencando, fez uma declaração culpando os governadores pelo aumento do gás de cozinha. Hoje muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás, na casa dos 130 reais. Realmente é um absurdo. Mas dizer a vocês que o botijão de gás custa na origem 45 reais. E o governo federal simplesmente zerou o imposto federal para o gás de cozinha. Eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Telles. E se essa é a sua primeira vez por aqui, todos os dias nós combatemos essa onda de mentiras e falso moralismo que chegou até a presidência da República. E você contribui demais com essa tarefa apenas sentando o dedo no like, porque o like avisa para o YouTube que esse vídeo é importante e mais gente deveria ter acesso a ele. E também para você que ainda não é inscrito, se inscrevendo e ativando o sininho, você também ajuda a aumentar a relevância do canal. E para quem já é de casa, acompanha e curte o trabalho que a gente faz por aqui. Você pode assinar o canal por valores a partir de 3 reais. E agora, sem mais delongas, bora para as notícias. Subprocuradora que não viu crime de Bolsonaro ao ignorar a máscara, pediu punição a desembargador que desprezou o item. Lindor Araújo, que argumentou serem necessários testes de eficácia ao analisar o caso do presidente, solicitou que magistrado de São Paulo fosse investigado. A Procuradoria-Geral da República adotou parâmetros diferentes para indicar infrações de autoridades públicas que aparecem sem máscaras em lugares públicos durante a pandemia do coronavírus. Em parecer enviado ao STF em um pedido de investigação contra Jair Bolsonaro, a subprocuradora-geral Lindor Araújo defendeu que o presidente não cometeu crime por não usar o equipamento de proteção e por gerar aglomerações. Há cerca de um ano, no entanto, Lindor havia adotado uma posição inversa e pediu ao desembargador Eduardo Siqueira do Tribunal de Justiça de São Paulo que fosse investigado por não usar máscara em via pública no litoral paulista. Pois é, essa subprocuradora enviou uma resposta ao STF sobre uma das investigações que eles têm cobrado da PGR sobre os crimes que o Bolsonaro comete todos os dias. Essa resposta dela teve, inclusive, uma resposta dos senadores da CPI da pandemia. O Randolfe Rodrigues aproveitou o final da sessão para poder falar sobre isso. Dá só uma olhada. No dia de ontem, a doutora Lindora Araújo, subprocuradora da República, em uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialismo e Liberdade, não viu crime algum no presidente da República participar de eventos públicos sem máscara. A posição de sua excelência contradiz, inclusive, a decisão anterior que ele exarou quando pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o desembargador Eduardo Almeida Prado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, fosse investigado por passear em uma praia de Santos sem máscara. Bom, faria sua excelência se tivesse mantido essa conduta correta que fez em relação ao comportamento do desembargador paulista. A decisão ontem da doutora Lindora Araújo contraria totalmente a ciência, contraria as recomendações da Organização Mundial de Saúde, contraria as recomendações da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contraria as recomendações do CDC, o Centro de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, contraria toda a lógica da ciência. É até em decorrência disso que aqui antecipo que este senador, aí individualmente, junto com outros colegas senadores, iremos representar a referida procuradora do Conselho Nacional do Ministério Público por conta do ato que, além de deseducar, anistia um crime gravíssimo, principalmente quando ele parte do mais alto mandatário da nação. E realmente parece que agora eles estão engrossando o caldo para o lado da Procuradoria-Geral da República também, que não tem se pronunciado sobre nada com relação a todos esses crimes do Bolsonaro. Dá só uma olhada. Senadores acionam o STF para que Aras seja investigado por prevaricação. Parlamentares argumentaram que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi omisso em relação aos atos do presidente da República. Os senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato apresentaram nesta quarta-feira ao STF uma notícia-crime por suposta prevaricação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os parlamentares argumentaram que Aras deve ser investigado por suposta atuação omissa em relação aos atos do presidente da República. Segundo os senadores, Aras prevaricou, ou seja, foi omisso em relação a ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, ao dever de defender o regime democrático brasileiro e ao dever de fiscalizar o cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia da Covid-19. O pedido dos senadores foi encaminhado à ministra do STF, Carmen Lúcia, que é a relatoria do caso. Bem, vamos ver se a ministra Carmen Lúcia vai nos ajudar nessa tarefa de empurrar o jabutiche fruto para fora do penhasco. E eu espero que ela aceite esse pedido dos senadores e que seja mais uma coisa para pressionar o Aras, para trair o Bolsonaro logo e fazer o que precisa ser feito, investigar esse crápula. E no meio disso tudo, com pressão vindo de todos os lados para aqueles que ainda tentam proteger o genocida, ele está ficando cada vez mais desesperado e está falando aqueles absurdos que ele sempre fala. E agora o novo absurdo dele é essa questão de que a culpa do gás de cozinha está caro, a culpa das coisas é toda dos governadores e prefeitos, porque ficou em casa e etc. Aquelas baboseiras que ele gosta de falar sempre. Vamos ver aqui o desespero do Bolsonaro. Desesperado, Bolsonaro culpa governadores e mídia pela inflação. Com a crise refletindo no derretimento da popularidade de Bolsonaro, ainda admitiu que o preço de gás de cozinha a R$ 130 está um absurdo, mas que esquece da campanha eleitoral quando prometeu que o botijão seria vendido a R$ 35. A inflação, que acumula alta de 8,99% nos últimos 12 meses e os quase 15 milhões de desempregados na crise econômica que avança sobre o Brasil entraram definitivamente na pauta eleitoreira de Jair Bolsonaro, que vê a rejeição subir na mesma proporção dos ajustes dos preços de itens básicos, como a gasolina e o gás de cozinha. Após culparar Dilma Rousseff pelos aumentos consecutivos da gasolina, frutos da paridade de preços com o mercado internacional, Bolsonaro culpou os governadores e a mídia pelo disparo da inflação. Na declaração, o presidente voltou a mentir, dizendo que foi alijado das decisões sobre a pandemia e voltou a se autocreditar da criação do auxílio emergencial, uma decisão tomada pelo Congresso Nacional. Vamos ver o vídeo do Bolsonaro falando essas abobrinhas? Agora há pouco perguntá-lo para mim onde eu estarei por ocasião do dia 7 de setembro. Eu posso dizer para vocês, como sempre, estarei onde o povo estiver. Sabemos que a inflação está batendo na porta de vocês, mas lá atrás, grande parte dos governadores, da nossa mídia querida, disseram que deveríamos respeitar aquela máxima. Fique em casa, que a economia a gente vê depois. A economia está batendo na porta de todos nós agora. Mas nós não paramos. Apesar de estarmos praticamente alijados do combate à pandemia, a não ser enviando recursos para estados e municípios, trabalhamos, criamos projetos para manter emprego. E nós terminamos em 2020 com mais gente com carteira assinada do que quando o fim do 2019. A grande queda na renda de vocês, em grande parte, eram pessoas que não tinham carteira assinada, mas trabalhavam na informalidade, foi o fato, ao obrigarem a vocês a ficarem em casa, ao decretarem em toque de recolher lockdown e confinamento, essas pessoas jogaram praticamente na miséria em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil. Cara de pau. Hoje, muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás na casa dos 130 reais. Realmente é um absurdo. Mas dizer a vocês que o botijão de gás custa na origem 45 reais e o governo federal simplesmente zerou o imposto federal para o gás de cozinha. Se chega a 130, a responsabilidade não é do governo federal. São impostos estaduais, bem como frete e margem de lucro. Ô gente, mas é muita cara de pau, né? Primeiro dele voltar a falar sobre o 7 de setembro, sendo que ontem o Braga Neto foi lá na Câmara dos Deputados, levou uma dura dos deputados, ficou todo murcho, alegando que não vai ter contragolpe, levou uma dura do Pacheco, levou uma dura de um monte de gente com relação a essa tentativa de contragolpe no 7 de setembro, tinha ficado pianinho, agora voltou a falar sobre isso, que vai estar onde o povo estará, e o povo estará na rua contra você, se for preciso, Bolsonaro. Ninguém vai estar apoiando o seu contragolpe, a não ser o seu gadinho mais fervoroso, que a gente já sabe que vai apoiar qualquer coisa. Que se você decretar amanhã que suco de laranja cura Covid, esse pessoal vai acreditar e é capaz de ficar tomando suco de laranja e até falar chega, porque acha que isso vai ser a cura para Covid. E ele ainda me teve coragem de repetir aquele discurso de ficar em casa e economia a gente vê depois, e que a culpa é dos governadores, que decretaram lockdown, etc, etc. Se não fosse o Bolsonaro no final do mês de março, quando estava todo mundo em casa, todo mundo estava entendendo a gravidade, a seriedade da pandemia naquela época, até mesmo os bolsominions, a campanha Fica em Casa estava forte, foi até o Bolsonaro fazer um pronunciamento a favor de cloroquina, dizendo que não eram para as pessoas ficarem em casa, etc, que ele começou a gerar o caos nesse país. Porque se a gente tivesse ficado com três meses de auxílio emergencial e todo mundo em casa seguindo as medidas de restrição da maneira que deveria ter sido feita, como foi feito em outros países, o Brasil não teria ficado com a economia na situação que a gente estava. Se você tivesse comprado a vacina no momento que era para comprar, se tivesse aceitado a oferta do Butantan em outubro do ano passado, que ofertou para dezembro 60 milhões de doses da vacina Coronavac, se você não tivesse ignorado as ofertas de vacina, se não tivesse ignorado a Pfizer, era isso que ia sustentar a nossa economia. E não o fato de alguns governadores terem tentado salvar mais vidas, terem tentado não, terem conseguido salvar mais vidas graças a essas medidas mais restritivas. Porque se dependesse de você, já teria morrido mais de um milhão de pessoas nesse país. Mas é isso, pessoal. O Bolsonaro está perdendo apoio cada vez mais, está ficando cada vez mais desesperado, o discurso dele fica cada vez mais ridículo e eu estou amando vendo a bomba explodir para todos os lados e está ficando cada vez mais difícil do Bolsonaro se proteger. Me digam, vocês acham que o Aras vai acabar traindo o Bolsonaro e abrir uma investigação contra ele por essa pressão que ele está sofrendo? Me contem aqui embaixo e não se esqueçam do like, de se inscrever e ativar o sininho se você ainda não foi inscrito e um beijo. Até a próxima.